Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como que você vai criar um canal de patch, olha só, tá? Como que você vai criar um canal de patch de vídeos engraçados e que você ganha muito dinheiro mesmo, tá? Se esse tema já te interessou, então se inscreve no canal, vai lá, se inscreve, não perde tempo não, que se você não se inscrever, você vai perder os conteúdos que eu posto aqui, olha que é conteúdo top, tá? Conteúdo de valor, que se você realmente fizer o que eu tô orientando aqui, você pode ter a maior certeza do mundo que é só questão de tempo, tá? Impossível não ganhar dinheiro, tá pessoal? Impossível mesmo, hoje eu vou te mostrar que de fato dá pra ganhar muito dinheiro se você fizer exatamente o que eu tô fazendo, tá? Eu já tô fazendo meus projetos separados, porque hoje eu não costumo mais mostrar meus projetos, teve muita copilação de projetos meus, hoje eu trago, eu trago conteúdo, mas os meus eu não mostro, tá? Infelizmente, não é porque eu não quero mostrar, não é egoísmo, é porque simplesmente tá complicado a internet, simplesmente eu vou comprar e copia na maior caradura, vai lá, baixa pro seu canal e tudo mais, tá? Mas o que eu vou te mostrar aqui vai ficar bem claro que é possível sim ganhar dinheiro criando canal de péssimo, tá? Então você vai ver de fato, vou te mostrar alguns exemplos, mostrando dois exemplos de quanto que estão ganhando e vou criar o canal junto com você aqui nesse vídeo e você vai ver. Então não perde tempo, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, tá? Se inscreve e esse vídeo com certeza já vai merecer um like, tenho certeza que você não precisa dar um like agora, dá no final, se não gostar também, dá um dislike aqui também, se não gostou é sua opinião, é um gosto seu, beleza? Mas vamos lá então, e outra coisa mais importante, depois que você se inscrever no canal, você vai clicar aí no sininho de notificação, você vai clicar nele, ele vai aparecer três mensagens, você vai clicar na primeira, todos, ou seja, todos os vídeos, todo o conteúdo que eu publicar aqui nesse canal, você vai receber sempre em primeira mão, então não perde tempo, se inscreve, então sem muita enrolação, vamos lá então, depois que você se inscreve, eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, vamos pro conteúdo, tá? Eu vou entrar aqui numa outra tela minha, tá? Primeiramente, vamos fazer o seguinte, tá? Vou te mostrar como que tá, como que de fato ganha dinheiro com isso aqui, beleza? Eu tô aqui nesse canal, aqui é um canal americano, ah, mas é um canal americano, não faz, não importa, tá? Não importa se é americano ou brasileiro vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, só basta você seguir o passo a passo que não tem erro, tá? Ok? Olha só, esse canal aqui é um canal americano, tá aqui, hot vocal, é, hot vocal, tá? Tá aqui o nome desse canal, 380 mil inscritos, beleza? Vou aqui na parte de sobre, que é uma das coisas mais importantes, que hoje, aqui no Brasil, eu tô muito preso em tempo, tá? Ah, mas eu tô desempregado, tô, 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 tô precisando de dinheiro e eu pensei que é um canal que vai me gerar dinheiro daqui a 30 dias, então sai disso aqui, que isso aqui não é pra você, tá? Ok? Logo, sincero, com sinceridade mesmo, isso aqui é pra quem tá, tem paciência, ou seja, você vai continuar no seu emprego, até isso aqui, isso aqui começa a te gerar, te gerar renda, que vai dobrar o que você ganha, porque se for pra empatar ainda não tá bom, tá? Num exemplo, você ganha R$3.000 na sua empresa, você vai estar com o canal que ganha R$3.000, tá? Eu acredito que você devia continuar, até isso aqui dá R$4.000, tá? R$4.500, por quê? Você já tem 50% a mais do seu salário, então você já consegue se manter e ter tempo aí pra, pra quê? Pra escalar com a parceria e tudo mais, tá? Então a gente conversa sobre isso no outro tema. O importante é, não vem com, não vem trabalhar na internet com aquela ansiedade, eu quero ganhar dinheiro daqui a 30 dias que eu preciso de tu desempregar pra te pagar a conta. Isso aqui não é assim que funciona, não. Isso aqui é um trabalho mesmo sério, muito sério, vem aqui, precisa de muito compromisso. Por que precisa de muito compromisso seu? É de fidelidade sua, por quê? É o seguinte, tá? Essa aqui já é uma, é como se fala, é uma de sete pra já preparar já, tá? Vamos dar um pause aqui, que isso é muito importante pra que você se prepare e entenda como é que funciona a coisa. Tem muito conteúdo da internet que fala, ah, eu ganha R$100.000, R$50.000, cara, mas só o que o cara não te fala, que é que isso tem um cara que tem uma bagagem enorme, tem uma bagagem de anos por trás disso aí, que é muito fácil, ele vem com resultado aqui, vocês podem ver aqui no meu canal, vocês nunca viram postando resultado, mas vem todo dia, mas não preciso mostrar pra você quanto que eu ganho, porque se você, ah, vai ganhando R$100.000 hoje, mano, quanto que eu já tenho 5 anos, já vai pra 6 anos que eu trabalho com internet. Então é diferente de quem tá começando agora, né, o cara tá começando agora, e eu mostro aqui, pô, ganho R$100.000 por mês, eu não mostro o tempo, né, que eu tô na internet. Então é muito fácil, eu pessoa, de uma pessoa, a comprar um treinamento meu, a fazer o que eu quero, ou seja, comprar qualquer outro conteúdo que eu indicar, o cara achando que vai ganhar uma comissão, fazer vendas, ganhar dinheiro, R$10.000, R$15.000, R$20.000 em 30 dias, e não é bem assim que funciona, tá, ok? A realidade é essa, você vai trabalhar com marketing digital, o cara é perfeito, é, maior apoio aqui, não tem meu canal aqui, baixando conteúdo, e super recomendo, porque isso mudou a minha vida, tá, e também pode mudar a sua. Mas não quer dizer que for de dia pra noite não, tá, porque tem uma bagagem aí já vai pra 6 anos que eu tô nesse negócio, e com isso, cada vez eu quero produzir mais, e cada vez eu que eu gosto disso aqui, tá, ok? Sem muita enrolação, vamos continuar aqui com o vídeo então, tá, desculpa se eu falo muito acelerado, é o meu modo de falar mesmo, já sabe como é que eu ando 10, né, me falo meio disparadão, mas assim que dá pra entender, tá? Vamos lá então, sem muita enrolação, vamos lá então, tá, vamos pegar aqui, ó, esse canal aqui, uma parte de sobre, que como eu tinha falado anterior, qual é a parte mais importante, tá? É de educar a sua cabeça, o seu cérebro, pra que não se preocupe com o tempo, e faça o que tem que ser feito, porque se você faz, da mesma forma que esse dono desse canal aqui, eu tô mostrando esse canal aqui, outro canal, ele teve, ele se preparou pra esperar, hoje em dia ele tem um resultado que ele pode ir pra qualquer lugar do planeta, que ele pode gastar a quantidade que ele quiser, tá, ok? E o cara vai voltar pra casa com o dinheiro, ou seja, ele gastando e entrando o dinheiro na conta, ele sabe uma roleta, tá? Quanto mais ele é uma roleta, só que uma roleta, não sei nem se é uma roleta, é na roleta, depende da roleta, é o capa pele, né? Mas acabei a minha expressão errada, ou seja, é um sistema onde quanto mais você gasta, mais você ganha, porque o cara já soube ser preparado pra isso aí. Isso é muito enrolação, vamos ver na parte de sobre desse canal, tá? Esse canal foi criado em 2017, olha só, cara, 2017, né, tá indo pra 4 anos, né? Por quê? Foi 22 de abril, tá? Tá indo pra 4 anos, então não quer dizer que esse cara vai ganhar dinheiro agora, vai ganhar dinheiro agora, esse cara tá ganhando dinheiro há anos, tal, que há anos. E já teve 113 milhões de visualizações nesse canal, beleza? 113 milhões, tá, José? Quanto que esse cara já ganhou? Eu vou te mostrar, não se preocupa, vamos lá aqui, ó. Social Blade, tá aqui o canal, tá vendo aqui, ó. Volcais Quente, vou deixar no inglês pra você ver aqui o mesmo canal, ele traduzir o automático, aqui é a roleta e vocais, e também tá aqui, roleta e vocais, o mesmo ícone, o mesmo desenho, 380 mil inscritos, aqui 380 mil inscritos, 374 mil, né? Às vezes é por causa das perdas que tem, tá ok? Mas é o meu canal. E esse canal tá ganhando mensalmente, mensalmente, tá? 37 mil dólares, tá? E anualmente, uma expectativa, uma média média de mais ou menos, de 444 mil dólares, e um total mensal de visualizações de quase 10 milhão. Um total de inscritos mensal, 33 mil inscritos mensais, tá ok? Esse caso sou preparado. Tenho certeza que tem gente que tá na marca digital há mais de 5 anos e não tem um canal desse. Eu também não tenho, eu não tenho porque eu não tinha essa visão, não tinha, não porque eu não tinha essa visão, não tinha conhecimento. Só que agora o meu já tá atacando, já tá a caminho disso daqui já, tá ok? E vamos ver quanto é que tá o preço do dólar hoje, tá? Tá, eu sei que tá mais de 5 reais, mas vamos ver quanto esse cara ganha mensal. Mas vem aqui agora no preço do dólar, e a gente chega na parte da criação do canal, conteúdo de qualidade, tanto é que esse conteúdo, você tem ideia, esse conteúdo aqui vai pra uma aula do meu treinamento, tá? Se você ainda não conhece o meu treinamento, como o Dominal YouTube com 220 por mês, lá eu libero bastante ferramenta de automação, tá ali uma mão na roda, o link vai tá aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Então tudo isso que eu tô passando aqui, tanto é que esse conteúdo aqui ia ser um conteúdo pro meu treinamento, mas resolvi trazer aqui pra turma dos inscritos do meu canal, que cara, eu tô muito feliz com esses inscritos, com esses inscritos que já me ajudaram pra caramba, beleza? Então vamos lá então, tá? Vamos lá, colocar aqui o preço do dólar, pra você entender como é que funciona. E tá 5,16, se eu colocar aqui 37.00, esse cara tá ganhando 190 mil reais por mês, tá? 190 mil reais por mês, seria, dava pra você pagar as suas contas hoje? Aqueles que dava pra pagar muita conta, sobrou muitos dias na conta ainda, né? Show de bola, perfeito, então tá aqui a prova pra você ver. Ah, mas falta mais atenção esse canal? Não, vamos pegar outro canal aqui, ó. E eu tô falando canal de patch, tá pessoal? Esse é o tema de hoje, canal de patch, vídeo desengraçado de patch. E como você pode ver, vamos botar aqui pra deixar tudo bem claro. Vou aqui no canal, você pode ver que é só vídeo desengraçado. Cara, esse aqui é muito fácil fazer isso daqui, tá? Muito fácil mesmo, beleza? Olha só, tanto é que no meu treinamento eu vou fazer o conteúdo completo de como fazer tudo isso aqui. Olha só, show de bola, perfeito. E cara, olha só que top esse canal aqui, esse canal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Esse canal só tem 30 vídeos só nesse canal. Olha que top, 30 vídeos nesse canal e tem essa quantidade de inscritos. Cara, perfeito. Cara, eu criou aqui um canal com 30 e por sinal ele publicou uma semana atrás, né? Mas tava meio que abandonado aqui pelo jeito, tá? Há um mês, há um mês, há um mês. Vamos ver aqui, há um ano. Há um ano, um ano, um ano, um ano, um mês. Olha qual, de um mês pra cá foi que ele começou a publicar novamente. Acho que ele viu que tava perdendo dinheiro, né? Mas show de bola. Vamos lá pro próximo canal. Vamos ver aqui nesse aqui, aqui é o Maior APM. Vamos colocar Maior APM, né? Vamos deixar desconhecido, né? Pegar o nome real dele. Tá, nome dele é o mesmo, não mudou nada. Vou pegar aqui o nome dele. Olha o íquilo do desenho dele. Vamos ver o social blade, que lá mostra quanto que esse cara tá ganhando. E não tenha pressa. Aqui tem pressa com o micro, tá? Espera aí que a gente já chegue na criação do canal. Como você vai criar seu canal. Tá aqui, Maior APM. 480 vídeos, tá? Tá mostrando que tem zeros inscritos. Porque você sabe que tem zeros inscritos? Tá zeros inscritos porque se eu vir aqui no canal, ele desativou pra não mostrar os inscritos. Vou até clicar aqui no vídeo dele, tá vendo? Ele não tá mostrando os inscritos. Então você tem a opção de desmarcar pra não mostrar a quantidade de inscritos. E o que é que acontece com isso aqui? Isso aqui é bem legal. É um método aqui pra que canal novo que não tem inscritos desativam isso aqui. Então a pessoa não consegue ver quantos inscritos tem. E fazendo com que a pessoa acabe se inscrevendo. Imagina que tem um canal lá que tem dez inscritos. A pessoa não se interessa muito em inscrever pra ser canal novo, né? Só que desse jeito aqui, aí desativando, vou te mostrar como é que faz isso aqui daqui a pouco. Você consegue aí ganhar inscritos. Isso é uma forma de tá aí meio que manipulando a cabeça da pessoa, né? Ou seja, ah, dez inscritos, vou me inscrever aqui no canal pequeno. Ah, canal grande aí, como não mostra nada, então já acaba aí meio que no automático a pessoa se inscrever, beleza? Vamos voltar aqui novamente. Vamos aqui no Social Blade. Vou clicar nele aqui agora. Tá ok? Esse canal aqui tem uma média mensal de 80 e tá danado aqui que vai ganhar dinheiro mesmo. O cara aqui, o cara vai ganhar dinheiro com força, tá? E olha só. Olha só que o canal é de ver desengraçado, tá pessoal? Ver desengraçado. Esse canal foi criado em 2013. Lembrando, lembra que eu falei? Não se preocupa com o tempo, tá? Se preocupa em fazer, tá? Se preocupa em fazer, que esse cara tá ganhando o dinheiro desde 2013. Não quer dizer que o canal foi criado em 2013 ele vai ganhar dinheiro em 2020. Não, esse cara já ganhando dinheiro há muito tempo. Vamos ver aqui quanto é que esse cara tá ganhando mensalmente. Ele tá ganhando 326 mil dólares, tá ok? Vamos pegar aqui no preço do dólar e vamos colocar aqui 326. 26. 326. Cadê? Cadê o 6? Beleza. Esse cara tá ganhando 1.681.000 reais. Tá bom pra você? Imagina, é um canal de vídeo desengraçado. Que é a coisa, eu acredito que é um dos temas mais fáceis que existe na face da terra e no YouTube pra ganhar dinheiro, tá? Esse sistema aqui de vídeos desengraçado é um dos mais fáceis que existe na face da terra. E fica aí, se você seguir o canal, se você se inscrever, você vai entender quando eu gravar os próximos vídeos, beleza? Fechou então, você já viu o preço do dólar, viu que é possível ganhar dinheiro, viu que é simples, simplesmente tá aqui, vamos no canal dos vídeos aqui. E é só vídeos engraçados. Se eu quiser abrir um vídeo aqui, você vai ver que não tem nada de mais. É só vídeos engraçados, tá? Olha só. Dois de dezembro, né, tá? Dia 5 de dezembro, 142 de 2002, 2002 ações, hein, tá? Não se preocupar, o canal é grande. Se você for pensar, mas o canal é grande, tá? Então, você não vai fazer nada da sua vida, tá? Então, fica no seu tradicional, que é melhor. Não é, tá ligado com a licença, né? Com isso aqui, você já sabe como é que funciona isso aqui. Se não sabe, vou explicar bem rapidinho. Você ganha 50% da receita de monetização, ou seja, o seu canal aqui vai ser o... Você é o criador de conteúdo e o Google vai passar anúncio dentro do seu canal e você vai ganhar 55% da receita. Ou seja, a cada R$1, você ganha em 55 centavos. Mas, pra ficar melhor, um exemplo, se um anunciante paga aqui R$10,00 pra passar esses bônus aqui no teu canal, o seu é R$5,50, R$4,50 é do Google, tá ok? Porque seria do YouTube. Isso aqui é bem simples. Você pode estar precisando aí, como funciona a receita de monetização do AdSense. Mas, se muito enrolação, você já viu que dá para pagar dinheiro, vê como é que funciona. Vamos agora para a criação do canal. A criação do canal é bem simples, tá? Mudou pra caramba. Vou vir aqui em outro canal que eu tenho, porque já é em outra aba, pra que não desvincule lá o canal. Como é que você vai fazer? Dentro do seu canal, você vai vir aqui, tá? Você vai clicar nesse ícone, não nesse daqui. Ah, na verdade, nesse aqui mesmo, não nesse. Nesse, você vai clicar nele. E vai vir aqui em criar um novo canal. Então, assiste o vídeo até o final, que eu vou fazer o canal todo pontinho, todo otimizado da forma que tem que ser, tá ok? Você vai clicar aqui em primeiros passos. Você não vai clicar nesse daqui, porque ele vai criar aqui o meu nome. E eu quero criar um canal personalizado, tá ok? Vou clicar aqui em selecionar. Você não vai clicar no primeiro e sim no segundo, tá? Tá vendo aqui, ó? Usar o nome personalizado. Eu ir, não usar o seu nome. Esse aqui eu não quero. Eu quero usar esse aqui, ó. Usar o nome personalizado. Vou clicar em selecionar. E vamos aqui em dar um nome para o canal. Gente, vou dar um nome aqui para o meu canal, porque esse canal eu vou criar. Então, eu não queria igual, eu queria outro nome, tá? Isso aqui é opcional. No meu caso, eu ia ser aqui, é... Gatos. Vou colocar aqui versus... É... Vou colocar aqui com cachorros. Gato versus cachorro. Vídeos engraçados. Cadê? Gatos versus cachorro. Tá ok? Isso aqui mesmo. Vou deixar esse mesmo. Entendo. Você vai clicar aqui em entendo. Eu vou clicar em criar, tá ok? Aqui, eu vou clicar aqui para colocar. É importante que você cole o seu celular para que você receba um código ASMS, tá? Ou chamado de voz. No meu caso, eu vou deixar aqui texto, um mensagem de texto, SMS, para chegar no celular. Vou clicar aqui, deixar meu número aqui. Colocar meu número aqui. Vou clicar em enviar. Beleza, enviou. Eu só espero que o código já vai chegar aqui já. Lembrando que não adianta eu pegar esse código que eu vou digitar aqui que não vai servir para você, tá ok? Só serve para o meu celular. Então, se você mandar alguma coisa, ele vai chegar no meu celular. Então, não adianta. Vamos pegar aqui. Chegou aqui agora. Vamos só pegar aqui. Já está aqui meu código. Vou colocar ele aqui. E já vai estar verificando... Já vai estar verificando aqui já, tá? Verificar a conta. Ver se realmente é o mesmo que estou fazendo. É... Vou colocar aqui. Beleza, continuar. Está processando. Já vai estar verificando a minha conta. Está tudo ok. Beleza. Está ok. Sérgio, então... Eu vou colocar aqui uma imagem. Vou pegar uma imagem aqui do Google mesmo. Está ok? Não recomendo você clicar. Claro que depois eu vou criar a minha marca. Isso aqui é só para você entender como é que funciona, tá? Vou pegar aqui o nome do meu canal. Cadê? Está aqui. Eu vou pegar um deles só para me pegar uma imagem aqui. Vou pegar aqui. Tanto é que eu vou nem pegar no português para não ter problema. Eu vou aqui no tradutor. E vou pegar uma imagem aqui. Lembrando que depois, claro, é importante que você crie a sua marca, tá? Para que sua marca fique em reconhecer. Ou seja, toda vez que alguém... É... Vê aquela marca, já reconhece que é seu canal. Vou vir aqui em imagem. E essa imagem, claro, que você vai fazer no Canva, tá? Vamos, cadê aqui? Vou pegar isso aqui mesmo só para colocar ela para você ver. Para você ver como é que funciona. Eu super recomendo que você crie uma marca. Para que essa marca, ela vai seguir você, tá? Ok? Até cá... Acabei até salvando errado. Vou pegar novamente aqui. Tem que salvar aqui com o nome do canal. Para você entender como é que funciona. Salva a sua imagem com o nome do canal, que é muito importante. Tá? Ok. Vamos salvar a imagem. Beleza. Vamos ver aqui agora. Vou colocar aqui a imagem do canal. Sempre a imagem vai ter que estar com o mesmo nome do canal, tá? Tá aqui. Gatos, cabessos, cachorro. Tá ok. Fala um pouco sobre o seu canal, tá? Já tem um texto pronto aqui. Como o meu canal é de pé, vai ser de vídeos engraçados. Então você tem que colocar a descrição que fala sobre vídeos engraçados. Aqui, né? Tem um aqui, ó. Vídeos engraçados de animais, tá? Cachorro, gatos, gatinho. Vídeos engraçados de cães. Vídeos engraçados de gatos. Você pode personalizar com as palavras-chave. Ou criar um texto com pelo menos 12 parágrafos, tá? Então não tem segredo. Nesses 12 parágrafos você vai falar sobre o seu canal. Vou colocar ele aqui, tá? Beleza. Deixa eu só separar aqui, porque a vida tá junto. Tá ok. Título do link, tá? Isso aqui eu vou colocar depois. Isso aqui é opcional. Vou colocar depois. Tá aqui são as redes sociais que eu recomendo também. Se você quer realmente ser profissional e ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Recomendo. A parte do YouTube não vai interferir na parte de seguidores pra você. Mas é a parte de monetização do YouTube. Fica no YouTube. É que a vantagem é que você pode trazer mais pessoas. Fica assim. Fica um vai e volta, né? Tanto ganhar seguidores do YouTube, quanto ganhar seguidores dessas redes sociais, tá? Porque o mesmo vídeo que você publica no YouTube, você pode publicar nessas redes sociais por você ser o produtor de conteúdo. Por aquele conteúdo ser seu. Então você pode fazer isso aí, tá? Vou clicar aqui em continuar. Esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo, tá? Vou dar um pós aqui enquanto... Ah, carregou. Beleza. Já redirecionou. Já pode ver aqui. Já tá. Nosso canal tá criado, mas não tá pronto aí no canal. Gente, gente. Tem que fazer tudo da forma mais profissional. Então fica comigo até o final do vídeo. É um vídeo cumprido, mas vale muito a pena, tá? Beleza. Tá aqui, ó. Gatos vs. Cachorros. Tá ok? Tá ok. Agora você vai clicar onde? Mas só que meu canal ainda não tá pronto. Meu canal tá aqui só com o nome. Não tá personalizado, tá ok? A parte de capa, eu vou clicar depois, tá? Vou clicar agora aqui em gerenciar canal. Você também vai clicar em gerenciar canal. Na parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Aqui aquela descrição que a gente colocou lá, ela fica aqui, ó. Isso vai determinar do que o YouTube vai entender. O algoritmo vai entender o que que se trata aqui o título. Que ele vai entender que tem contexto com o texto aqui com o parágrafo aqui embaixo. Ou seja, o algoritmo do YouTube vai entender, tá? Que tem contexto. O nome do meu canal com a minha descrição, tá? Agora você vai clicar aqui em personalizar. Por que personalizar? Que a gente tem que fazer o quê? A otimização interna de nosso canal, ok? Vou clicar aqui agora. Só lembrando, tá? Se não conhece o meu treinamento. O meu treinamento com o Dominar YouTube com 200 vídeos por mês. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Lá eu mostro todo o passo a passo. Várias formas de ganhar dinheiro. E todas as ferramentas. Muitas ferramentas pra você trabalhar, beleza? Vou clicar aqui em saber mais. Tá ok? Você que eu posso fechar. Só pra ele sair dali só. Primeiramente, ele vai começar por aonde, tá? Por esse daqui mesmo. Uma que... Vou dar uma olhada aqui. Como você pode ver, já troco. Coloquei imagem. A arte do seu canal, você vai ter que criar, tá? A arte tem que ser... Seria o que aparece aqui na tela. Que nesse caso seria... Ele apareceria... Vou pegar aqui, ó. Entrar aqui no YouTube. Vou entrar no YouTube. Vou colocar aqui... Cadê, cadê? Vídeos engraçados. Vídeos engraçados. Vou mostrar aqui como é que seria. Cadê, cadê, cadê? Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar a capa do canal. Aquela arte seria isso daqui, tá? Eu não vou fazer aqui agora, que vai demorar muito. Então, você tem que fazer uma arte dessa. O tamanho dela é... Dois mil e quarenta e oito por mil e cento e cinquenta e dois pixels, tá ok? Então, tá aqui, ó. Olha aqui, tá ok. Seleciona aqui pra você ver o tamanho. Você vai criar e vai clicar aqui em enviar. Vai pegar no seu computador. Aí na sua parte, você vai colocar aqui, tá ok? Beleza. Feito isso, vamos em configurações avançadas. Aqui tá tudo ok. Tudo ok, tá? Endereço de e-mail. Você coloca o seu endereço de e-mail. Vamos pegar aqui o meu endereço de e-mail. Pra que as pessoas... É importante que às vezes... Vamos abrir aqui a nova guia. Que às vezes a pessoa quer mandar um e-mail de parceria pra você. Às vezes quer te pagar por uma parceria, só que não consegue entrar em contato com você. Então, é importante que você coloque o seu e-mail. Porque o seu e-mail vai ficar visível. Então, é uma forma da pessoa entrar em contato com você, tá ok? Beleza. Aqui, vamos clicar em publicar. Dá ok. Essa é a primeira parte que dá ok. Agora a gente vai vir aqui em configurações, tá? Importante. Você tem que fazer isso aqui, tá? Configurações. Ok. Você vai colocar moeda. Nossa moeda é real brasileiro, né? Então, no Brasil, se você for fazer com o canal americano, você pode deixar ali como tá. Mas, nos casos, é real brasileiro. Vou voltar aqui pra cima. Normalmente, aí, quando você clicar, ele vai estar aqui, tá? Então, o que você faz? Já puxa direto até o final. Até o final, não. Até o começo. E vem aqui, ó. Real brasileiro. Cadê? Real brasileiro. Tá vendo aqui, é real brasileiro. Você clica nele. Já ficou lá, já. Não precisa salvar agora. Faça todas as alterações nessa tela. Depois é que você salva, tá ok? Porque se eu salvar, ó. O que acontece? Ele volta tudo de novo. Beleza. Vou clicar aqui. Mas ficou. Mas, por isso que eu falo que tem que fazer tudo aqui, depois você salva, vai ser a mesma coisa. Canal. Tá ok? País de residência. Se você não clicar em país de residência, e olha aqui, ó. Veja só. Fechar. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui em monetização. A monetização. Você não está qualificado para monetização. Por que que é isso aqui? Que eu não estipulei ainda. Ou seja, não falei pro YouTube qual que é o meu país. Você vai ver daqui a pouco, quando eu fizer a transconfiguração, ele vai ativar a monetização. Às vezes tem pessoas que tem um canal pronto pra monetizar, e tá aqui. Você não está qualificado para monetização. Porque essa pessoa não verificou o canal da forma só certa. Não ativou, tá? Vamos clicar agora aqui em configurações. É canal. Tá ok? País de residência. Vamos colocar aqui Brasil. Vamos procurar aqui o Brasil. Brasil. Palavras-chave do canal. Já separei aqui um texto pra dentro do vídeo. Você vai pegar aqui várias tags. Na verdade, a palavra-chave são tags relacionadas. Tá ok? Vou colocar aqui. Você vai entender como é que funciona. Palavras-chave do canal. Animais engraçados. Gatos. 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 Gatos engraçados. Cães. Gatos engraçados. Cães, tá? Cães de fogo. Cães de fogo. E tudo mais. Você vai pegar a palavra-chave relacionada ao seu canal, tá? Beleza. Padrão de envio. Tá? Título. Vou deixar como tá. Descrição. Vou deixar como tá. Visibilidade. Público. Tá ok? Tag do canal. Aqui que vem uma coisa bem legal, tá? Você vai colocar uma tag que só você tem. Você vai inventar qualquer coisa aí. Colocar aqui numa casa aqui. Vou colocar aqui. É... 24, 15, 31. Gatos. Não precisa ser colocado do jeito que eu tô fazendo, tá? Aqui é uma coisa que é única. É pessoal. Pra que... Pra que... Todos os vídeos que tem essa tag... Vou te explicar daqui a pouco. Cara, aqui é praticamente uma aula do YouTube, tá? 24, 15, 31. Gatos. Dogs. Arruba. Você pode ver que é uma coisa que eu inventei agora, tá? Vou clicar. Vou deixar como tá. Por quê? É aqui, ó. Imagina só, tá? Vou clicar aqui no vídeo desse aqui. Deixa eu só. Tá montado. Vou clicar aqui em vídeo. Vou clicar em um vídeo aqui. Olha só. O que é que acontece? Se eu não colocar a minha tag... Quando terminar o... Quando terminar o meu vídeo, vai aparecer aqui vários, vários, vários vídeos de outros canais, tá? Fazendo com que a pessoa acaba assistindo o vídeo de outro canal. E se eu colocar aquela tag... E se eu colocar aquela tag... Mais de 70% dos vídeos que vai aparecer aqui na minha tela, que eu vou te mostrar como... Vai ser meu. Então, se eu pegar aqui o vídeo e vem até o final... Vou te mostrar lá como é que funciona. Cadê? Cadê? Deixa eu só... Deixa eu cancelar. Olha aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Se eu só colocar a tag... Então, mais de 70% do vídeo que vai aparecer aqui nesse quadro é meu. Fazendo com que a pessoa volte novamente para o meu canal assistir, tá ok? E tanto aqui nos relacionar também. Você pode ver, como esse canal aqui não tem a tag de verificação, a tag principal... Você pode ver, ó... Tá aparecendo muito canal, muito vídeo que não é dele. Na verdade, aqui, quase todos os vídeos aqui não é dele. Então, ele tá perdendo muito tráfego, tá gerando tráfego para outra pessoa... Que é vídeo, que é uma sistema de sugerida, tá? Isso aqui eu posso falar no outro vídeo. Olha só. Quase não tem vídeo dele aqui. Então, ele tá perdendo muito dinheiro, muito dinheiro, um milho. Mas tô falando muito dinheiro, tá? Esse cara tá perdendo aqui. Beleza? Então, é importante que você faça aqui e coloque a sua tag principal. Fazendo com que 70% dos seus vídeos apareçam tanto na tela em cima... Na tela principal, no quadro principal, quanto na lateral, tá ok? Aqui tá ok. Vamos para permissões. Então, aqui fica como tá. Comunidade. Vamos ver aqui em padrões. Esse aqui também fica como tá. Ok. Vamos lá. Esse aqui você não vai mexer. Vamos botar aqui em padrões de envio. E você vai descer aqui agora em configurações avançadas, que nós já configuramos lá. E... Cadê, cadê? Aqui tá tudo ok. E idioma do vídeo. Você vai colocar português, né? Vou procurar aqui o português. Português, cadê? Português Brasil. Tá ok. Categoria. Você vai colocar aqui. Aqui tem a contexto, tá? Filmes e animações. Certificação. Muito importante. Esse conteúdo nunca foi exibido na televisão nos Estados Unidos, tá? Coloca aqui. Tá ok. Comentário. Você pode deixar aí como tá. Tá ok. Aqui deixa eu montar. Certinho. Vamos aqui em permissões. Aqui tá ok. Tá ok. Vamos ver aqui em configurações de recursos. Também tá ok. Verificar o canal. Vai verificar daqui a pouco. Configurações avançadas. Também isso aqui. Lembra que eu falei dos inscritos para desativar? Isso aqui você vai fazer, tá? Isso aqui, ó. Não quero revisar essas configurações, tá? Sim. Sim. Configurações. Configurar este canal como conteúdo para criança. Tá ok? Você pode deixar aqui como tá. Quero revisar antes que você vai fazer manual. Tá? E aqui, ó. Não mostrar a palavra chá é possivelmente imprópria. Então, coisa que não é legal. Aqui é exibir o número de usuários. Isso aqui você vai desmarcar. Deixa desmarcar. Se marcar, vai mostrar zero inscrito. Não acaba aí sendo muito irrelevante para novos inscritos, tá? Ah, mas quando aqui não tem inscrito, não vou me inscrever não, tá? Você vai deixar desmarcado. Não vai aparecer. Beleza. Aqui, deixa eu ver que tá. Agora sim você clica em salvar. Fechou? Olha só a monetização como não dá. Você não tá qualificado. E agora, automaticamente, ativou. Ou seja, meu canal tá pró para a monetização. E assim que eu bater mil inscritos no canal e quatro mil horas, que nesse sistema de vídeo aqui de canal é muito fácil, tá? Em 3 meses você tá com o canal pronto. Ah, mas tem que esperar 3 meses. Tem que esperar 3 meses. Se você der sorte, você consegue um vídeo viralizar. Você tem isso aqui daqui uma semana, tá? Mas manda ver. Não se preocupa com o tempo fácil que tem que ser feito, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha gostado, né? Acabou de terminar aqui como criar um canal. Vamos voltar aqui pro canal. Tá ok? Vamos aqui pro meu canal. Nosso canal tá 100% pronto e otimizado, tá? Da forma correta. Tá ok? Não tem nenhum vídeo ainda, né? Por isso que tá assim. Mas tá pronto o nosso canal. Simplesmente agora é mandar ver, produzir conteúdo, tá? Em próximas aulas, tá? Vou ensinar como que vocês procuram conteúdo e tudo mais. Então, isso aqui seria o passo a passo completo, tá? Da criação. Mostrei como criar o canal. Depois vem as próximas aulas, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo, tá? Se gostou, se inscreve no canal. Ativa o sino de notificação. E quando ele abrir, você clicar no sininho, vai aparecer três mensagens. Você vai clicar na primeira opção todos. Você fazendo isso, toda vez que publicar um vídeo, você recebe tanto no seu computador quanto no seu celular ou no seu tablet a notificação, tá? E isso aí, vou ficando por aqui. Não se esqueça, tá? Se não conhece o treinamento, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Treinamento completo onde ensine o passo a passo. Tudo que eu fiz pra ganhar, pra vender, pra fazer mais de 12 mil vendas, tá? Já fiz muita... No começo, quando comecei a fazer o treinamento, eu tava com 11 mil vendas, tá? Já passei de mais de 12 mil vendas aí na internet. E mais de 90% dessas vendas é tudo YouTube, tá? Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.